É uma coisa que todo mundo admira, é a arte. Todo mundo acha bonito a pintura de tela, o quadro, o desenho, o rabisco, todo mundo admira. O problema é que o artista que pinta um quadro, uma tela, só é reconhecido depois que morre. Depois que o artista morre, é que os quadros, as pinturas dele é que tem valor. Quando ele for ver, os quadros dele não passam de R$ 600,00, R$ 600,00, às vezes até R$ 1.500,00. Agora depois que ele morre, aí tem valor. E as pinturas que você não sabe nem o que é, só o rabisco, rapaz, só que tem valor. Eu mesmo, eu admiro, eu acho bonito pintura de tela, quadro, admiro muito a arte. É tanto que eu ainda cheguei a fazer um curso de desenho artista, publicidade, mas deixei de mão. Concluí o curso, mas não consegui não, eu deixei. Ainda comprei as tintas ainda. Ainda tá lá em casa ainda, duas caixas de tinta. É tinta, tinta óleo, né, e tinta em uns tubinhos, né, pomada. Comprei os pincéis, só não consegui, foi comprar as palhetas, eu acho bonito também a pintura feita na palheta, espátula, pintura com espátula. Aí, eu não consegui não encontrar não. Eu ainda vou, ver se eu sei desenhar ainda. Qualquer hora eu vou, se não tiver um tempinho, eu vou arrumar uma tela e vou fazer um, uns rabisco, uns rabisco também, né. Todo mundo faz os rabisco, se dá certo. Então, eu vou, se não não encontrar essas quatro horas, vou fazer aqui com essa colherzinha aqui, vai ver se, se dá certo. E aí E aí Tá, tá ficando parecido já com as patros em pintura. E aí E aí E aí E aí Então, as patroazinhas dessas na internet devem estar no Mercado Livre, devem estar em torno de 60 reais, 70 reais, por aí, tem as marcas também, né, boa, fraca, e assim por diante. Então, as patroazinhas dessas na internet devem estar em torno de 60 reais, e assim por diante. Aqui já não é profissional, mas já dá para fazer uns rabiscos. Vou tornar logo essa, depois eu faço outra. Já tá, tá boa já, desse jeito aqui, vou fazer uma mais estreitinha. Menor também eu fazia, aqui já tá boa já. Pois é, mas aqui tá meio gembrado, porque eu achei jogado ali, jogado na estrada. Vamos lá, os carros passam por cima, volta a massa, seu bicho. Vamos ver se eu capricho ele aqui. Vamos lá. Tchau. Não dá pra cortar direito. O material aqui é mais duro. Não dá pra cortar direito. Já dá pra fazer umas pinturas. Não dá pra se interter. Falei pessoal. Dá um joinha aí no nosso canal. Compartilha o vídeo aí pra seus colegas aí. Tá desocupado aí. Sem fazer nada. Sem perder. Fazendo uma palhetazinha. Fazer pintura. Vai ser bom demais. Vai relaxar. Tchau. Tchau. Tchau.